A TV Centelha sempre movimenta, hoje com o pré-candidato a prefeito, João Doria. João Doria, como que vai ser a gestão da prefeitura com os movimentos sociais organizados como da habitação? Será sempre de muita interação, de bom diálogo, de boa conversa, mas sempre de forma muito objetiva. Nós queremos ter conversas construtivas, soluções para a cidade, especialmente para a habitação. E inovar, buscar soluções inovadoras, que deem mais agilidade ao processo e ampliem a possibilidade de você reduzir de uma maneira drástica o déficit da habitação popular em São Paulo, que é muito grande. Então, vamos fazer um esforço grande e coletivo. Muito obrigada.